Meu nome é Pedro Salustiano, filho do grande mestre Salustiano. E aqui do meu lado, João Pedro Salustiano, meu filho, seis anos e o intuito maior, a união da família e a gente manter esse legado vivo do mestre Salustiano. Isso aqui é geração, meu filho, é geração que vai partir. É filho, neto, filho e neto, mesmo, saludo. Viva, saludo. Todo esse trabalho que foi criado por ele, com dificuldade, mas hoje os filhos continuam com muita determinação, que é o espaço, a Casa da Rabeca, a Associação dos Maracatus de Baxoto, o Cavalo Marinho Boimatuto, a Ciranda, o Mamulengo, o Coco, a Rabeca, a Confecção dos Adereços. Como eu disse, Saluda foi um grande visionário e hoje os filhos têm essa missão de dar continuidade. Meu pai foi um grande mestre, um grande pai, de um grande ensinamento dentro de casa, educando os filhos, sempre na rédea curta, sempre o caminho, só tem o caminho. E eu agradeço muito ele por essa educação. Mas eu fico muito grato por ser o que eu sou hoje, primeiramente a Deus, segundo a meu pai, pela educação. E isso ele passou também para os 15 filhos que ele teve. Então a gente fica muito feliz, eu mesmo particularmente muito feliz, de ter tido um pai com o Salud. Ele, em muitos momentos, era só festa, era alegria, era brincadeira dentro de casa. Mas na hora do vamos ver, ele estava ali perto e, ó, tem que ser assim. E a gente tinha que fazer do jeito que ele queria. Então, tudo hoje, né, toda essa desenvoltura que os filhos têm, essa união, graças a Saluda. Saluda é uma pessoa que ele nunca gostava de dividir, ele sempre gostava de somar. Então a gente, graças a Deus, essa união permanece entre os filhos e netos, firme e forte. E manter vivo e dar alegria, era só toda essa missão que o Salud tinha na vida dele, de ensinar o que ele sabia. E isso a gente está dentro de cada um de nós também. E a gente ensinar tudo o que nós sabemos para eu ensinar para o meu filho, netos, netos do meu pai, bisnetos também que vêm aí. E a gente tem essa missão de passar todo esse legado para eles, que eles possam dar continuidade. Se eu passar hoje, né, se hoje eu partir desse universo, parto feliz. Deixei a semente, deixei a semente que foi jovem. Então, era essa a alegria que Salud tinha. Um dia eu vou embora, mas deixei a semente. Então, está aí para vocês a semente que Salud deixou. Papai vai simbotear a semente. É.